A leitura fortalece os laços de amizade e faz a criança se conectar com novas vivências. Quando ouve uma história, ela se projeta na narrativa, enxerga o mundo e descobre que o melhor lugar do mundo é o lugar de livros. Na beira do rio está o barco. Balança, balança. A água balança. Na novo, vamos ler um livro. Leitura que cria vínculos. Aqui em casa a gente tem duas crianças, uma de sete e uma de dois anos. E é muito interessante porque os universos são completamente diferentes e isso se reflete na leitura e no tipo de livro também. A leitura é muito importante para as crianças principalmente porque elas vão desenvolvendo palavras, vão conhecendo novas palavras. E palavras são ideias, todo mundo diz isso, mas mais do que ideias, as situações dos livros ajudam muito. A pequenininha de dois já é um outro tipo de leitura. Ela vai na base da memorização. Ela gosta sempre das mesmas histórias, ela tem os livros preferidos, ela conta bonitinho do jeito dela. Essa é a menina perdida. Essa é a menina perdida. Você lê pra mim? Sim. Sim, tá. As situações dos livros ajudam muito e misturam o que é vivido e o que é lido ou ouvido ou explicado pelos pais. E cada um foi para um lado. Então começou a atravessar um caminho. A de sete anos já está alfabetizada e ela lê muito bem. Mas ela quer tanto se esforçar na leitura e ler direitinho, que ela acaba não assimilando a história às vezes. Então ela pede auxílio, ela pede pra gente ir lá e ler com ela, pra ela entender melhor aquela história. Às vezes eu preciso de ajuda com letra de imprensa, porque tipo, o P e o Q são exatamente isso. Eu ainda preciso de ajuda em algumas palavras que são difíceis, por exemplo, um trabalinho. Eu adoro esse livro. É muito doido. Olha quantos penteados de cabelo. Um, dois, três, quatro. Isso parece uma aranha. É uma árvore de Natal. É muito maluco. É muito legal ler. Olá, meu nome é Lucy Hiratsuka. Hoje gostaria de falar um pouco sobre o meu livro Orie. Essa história nasceu a partir de uma lembrança da minha avó, que se chamava Orie. E ela contava que, quando pequena, viajava com os pais de barco e adorava esses momentos de afeto e muitas descobertas. Leitura que faz a criança experimentar novas sensações. A água balança. O barco balança. O rio chacoalha os peixinhos. Peixinhos vêm. Peixinhos vão. O remo de bambu vai e vem. Os braços do pai são fortes. Os olhos da mãe são macios. O barco parece um ninho. Pai, mãe, oria, que nem passarinho. Quero convidar os pais, avós, professores a lerem para as crianças e embarcarem nessa viagem junto com Orie. Uma viagem cheia de sensações, imagens, lugares e bastante afeto. Lugar de livros. A cada ponto final, o começo de um vínculo cada vez maior com as crianças. Realização TV Cultura e Itaú Social.